Abram as cortinas! Aí sim, senhoras e senhores, sendo bem-vindo a mais uma aula aqui, resolvendo mais uma listinha de exercícios. E hoje, uma lista básica, uma lista bem baby aí, pra você que tá estudando porcentagem. Eu fiz questão de vir trabalhar com vocês aqui esses exemplos. Caso você tenha alguma dúvida, você já mata, fechado? Então eu sei que a maioria vai fazer aí de boa rapidinho, olhar o gabarito e nem vai conferir esse vídeo, mas, se você teve dificuldade alguma, tamo junto, porque a gente quer ajudar você a entender a base, porque entendendo a base, você consegue subir. Fechado? Vou colocar aqui então, se você não tinha mexido com a listinha, vai ter um link pra cima aqui, onde você clicou pra essa aula, antes tinha um link pra uma lista básica de porcentagem. Baixa o PDF, tenta fazer sozinho, são cinco exercícios apenas, bem tranquilinhos, só pra você ver se você entendeu a parte mais importante aí, pra que a gente possa brincar com exercícios melhores daqui a pouco. Fechado? Então encaixa o quadril, contra o abdômen e vamos resolver. Muito bem, tamo junto, coloquei os itens aqui, o cara pediu no exercício 1 pra que a gente escrevesse na forma fracionária. Então lembra que 20% era uma outra forma de escrever uma razão com o denominador 100, entendeu? Então uma razão é centesimal. 20%, pronto, 20 sobre 100, escrevi na forma fracionária. Claro que, claro que, às vezes você simplificou, nossa, professor, eu dividi por 10 e fiquei com 2 décimos, nossa, professor, eu dividi por 2 e fiquei com 1 quinto. São todas frações equivalentes. Mas como aqui esse exercício trabalhou com a porcentagem, eu prefiro deixar pra vocês com o denominador 100, pra você bater o olho e já saber traduzir pra porcentagem. Fechou? Tudo bem? Tá legal. Aqui a mesma coisa, 32%, 32 por 100, 32 centésimos. Sussa na montanha-russa, 10% é 10 por 100. Muito, muito bem. E aqui vamos lembrar, já que a gente tá nessa lista básica, o que isso significa? O que isso significa 20% de algo? Quer dizer que você vai dividir esse algo em 100 pedaços e pegar 20. Agora, olha o que é legal de fração equivalente. Isso dá na mesma que eu dividir algo em 10 pedaços, pegar 2. E também dá na mesma que eu dividir algo em 5 pedaços e eu vou pegar apenas 1. Esse aqui eu consigo mostrar rapidinho pra vocês com uma barrinha de chocolate. Olha só que legal. Vamos fazer uma barrinha de chocolate bonitinha aqui. Olha só que bacana. E eu vou dividir em 5 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Então, 1 quinto seria eu pegar 1 de 5. Show de Boston. Maravilha. Agora, imagine você que cada uma dessas barrinhas eu divido em duas iguais. Olha só que legal. Agora, ao invés de quintos, eu tenho décimos. Só que o meu 1 quinto inicial equivale a 2 décimos. Percebeu? Nossa, pessoal, que bacana. Essa é a ideia de porcentagem. Você divide em 100 pedaços iguais e pega algo. Muito bom. Gente, e 2%? 2 por cento. Excelente. Sussa na montanha-russa. Vamos ver o E aqui. E, 5 sobre 100. 5 por cento. E o F, 17 por cento. Lembre-se que quando a gente vai calcular porcentagem de algo, a gente pode trabalhar com a forma fracionária. Agora aqui, como a gente está fazendo uma aula de resolução Sussa na montanha-russa, vai ser o próximo exercício, tá? Mas eu vou aproveitar para a gente brincar aqui também. Imagine você agora que eu quisesse escrever isso na forma decimal. Os famosos numerozinhos usando a vírgula. Vamos lá? Professor, 20% é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. Está na mesma. 20 centésimos, 2 décimos. Olha lá. 20 centésimos, 2 décimos. Beleza? Esse daqui, 32 sobre 100. 0, 32. 32 centésimos. E aí cai aquela ideia. Quando eu tenho um número 32, eu posso pensar que o número 32 é isso aqui, 32,0. Quando eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Ia ficar 3,20 ou 3,2. Como eu quero dividir por 100, eu vou andar uma casa a mais para a esquerda. Então, uma, duas, ficando com o meu 0,32. Bacana? Gente, 10% é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10. Quando tem 0,10, eu leio 10 centésimos. Se você tiver colocado 0,1, eu leio 1 décimo. Só que observe, 10% é equivalente, se eu dividir por 10, a 1 décimo. Maravilha? Excelente. Gente, e o 2%? Ah, esse eu quero que você fique um pouquinho atento, tá? Porque às vezes na correria a gente acaba errando. Se você escrever isso aqui, 0,2, isso é 2 décimos. É a mesma coisa que 20 centésimos. É a mesma coisa que 20%. Então, aí você tem que tomar cuidado. Na verdade, é 0,02. Agora sim, 2 centésimos. 2 por 100. Lembrando a ideia da vírgula? 2 é a mesma coisa que 2,0. Se eu vou dividir por 100, a vírgula tem que andar duas casas para a esquerda. Então, ó, uma, duas. Mas vamos lá, vamos brincar aqui com zeros. Se a vírgula está aqui, eu vou andar duas, ela vem uma, ela vem duas. Então, eu vou ter esse número aqui. Só que a gente sempre coloca um zerinho aqui, ó. 0,020 ou simplesmente 0,02. Fantástico! Excelente! Bom, aproveitamos o exercício 1, fizemos mais ainda do que ele pediu. 5% é a mesma coisa que 0,05, 5 por 100, 5 centésimos e 17%, 0,17. Fantástico! Então, ó, muito cuidado com isso. 7% e 70%. 7% 0,07, 7 sobre 100, 7 centésimos. E 70% 0,70, 70 por 100, que dá na mesma que 0,7, 7 décimos. Vou apagar a lousa e a gente já confere o exercício 2. Desapareci! Você acha que eu não ia sair da frente aí? Agora sim! Muito bem, então aqui de novo, vamos que vamos... A lousa está apagada e vamos tacar fogo! Taca fogo aí, porque nós vamos ficar fera nessa parte de porcentagem. Lembra? A gente também trabalha calculando a porcentagem de alguma coisa usando números decimais, as vírgulas. Então, temos que aprender. Vamos lá. 57% vamos escrever na forma decimal. Então, olha só. Professor, eu já sei que 57% é 57 sobre 100 na forma fracionária. É perfeito! Mas você já sabe que dividir por 10 a vírgula de uma casa para a esquerda e dividir por 100 a vírgula de duas casas para a esquerda. Então, eu posso ler isso como 0,57. Nós já fizemos uma revisãozinha agora no exercício 1. Se eu tenho este número aqui, eu leio 8 décimos. Se eu tenho este número aqui, eu leio 8 centésimos. Então, se eu tiver uma casa após a vírgula décimo, duas casas, centésimos. Maravilha? Tranquilo? Professor, me mata a curiosidade. Se eu tivesse 0,07, aí você teria 7 milésimos. Tranquilo? Excelente? Legal! Bom, dominando essa parte aí, vamos para o 38,5. Professor, seria a mesma coisa aqui. 38,5 sobre 100. Perfeito! Mas a vírgula anda duas casas para a esquerda. Então, olha, olha. 1, 2, isso vai ficar 0,385. E aqui, cabe uma observaçãozinha também. 0,385. Se eu ler os três números, 385, isso aqui vira milésimos. 385 milésimos. Se eu parar a leitura aqui, eu vou ler 38,5 centésimos, que é o que a gente tinha antes aqui. Então, quando você para a leitura, você usa o nome da casa. Dá um outro exemplo, prof. Imagine se a gente lesse, ó, no três agora, no três. Você ia ler 3,85 décimos. Porque a hora que eu paro com a vírgula, eu tenho que falar o nome da casa. Então, olha lá. 3,85 décimos. 38,5 centésimos. 385 milésimos. Fechado? Ótimo! Bom, gente, estou gostando de ver. Você foi acertando. Vamos agora aqui, 132%. Professor, 132%. A vírgula anda duas casas para a esquerda, 1,32. Isso daqui, eu quero te mostrar de outra forma também. Entenda que 1,32 é a mesma coisa que 1 mais 0,32. Só que você, aluno aqui do nosso extensivo, sabe que 1 é a mesma coisa que 100%. E que isso é a mesma coisa que 32%. E eles juntos, então, os nossos 132%. Nossa, pessoal, que legal. Então, o que eu estou te mostrando aqui, é que se você domina a parte fracionária, é muito fácil vir para a parte decimal. Porque você só usa com o deslocamento da vírgula. Belezura? E, ó, vocês viram que eu dou a camiseta em homenagem a Tianin, ó. Ó, 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 símbolo da Tianan, o doguinho francês. Aí sim, galera. Filma em 3%. Ai, professor, 3% é 3 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,03. Vai chegar uma hora que você não vai precisar pensar na forma fracionária. Você já vai direto. Quer ver que legal? Eu acho que está chegando a hora, hein? Se eu te colocasse 9%, não faz sentido escrever isso aqui? 9%. Se eu colocasse 13%, não faz sentido escrever isso aqui? 13%. Olha que bacana. E aproveitando esse exemplo aqui, ó. Se eu te desse 157%, você pode pensar que esse 1 é o 100% e o 57% do 0,57, 100% mais 57%. Legal? Ótimo, gente. Reta final desse exercício 2. Vamos que vamos. 30% e 0,3%. Professor, 30% é 30 sobre 100. A vírgula anda duas casas para a esquerda. Posso escrever 0,3, que seria 3 décimos. Você escreveu 0,30, beleza, 30 centésimos. Show de Boston? E agora aqui? Oh, my God. Calma, não criamos pânico. Quando você vê o porcento, você já sabe que é porcento. E aqui eu tenho esse 0,3. 0,3% é menos que 1%. É menos que 0,5%. Olha lá. Professor, o que eu vou fazer agora? Não é dúvida. Faça sempre isso, ó. Deixa o númerozinho aqui assim. Coloca mais zeros aqui. Pensa na vírgula. Vamos pensar na vírgula? Se eu vou dividir por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Uma casa, duas casas. Parou aqui? Apaga as outras vírgulas. É esse número aqui. Você pode escrever só 0,003. Olha que bacana. Mas a gente gosta de ir além, não gosta? Vamos além? Olha só. Quando você tinha as duas casas, eu estou lendo a porcentagem. Então, eu posso ter desde 99% até 1%. Como esse número aqui é menor que 1%, nós não temos nenhum porcento completo. Por isso que esse trezinho vem para cá. Então, eu vou ler, ó, 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 ó. 0,3%. Maravilha? Excelente? Ah, eu não gostei muito assim, não. Não gostou, você vai usar o método fracionário. Vamos fazer um extra aqui, ó. Faz sozinho aí, por favor. 0,23%. 0,23%. Bom, vai ser 0,23 sobre 100. Exatamente. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Professor, se eu vou dividir por 100, a vírgula desloca duas casas. Exato. Então, isso aqui vai ser. Vamos colocar, ó. Olha lá. A gente não estava aqui no 0,23? Estava. A vírgula vai dar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Parou aqui, apaga. Pronto. O seu número agora é esse 0,0023. Fantástico. Professor, e quando eu... Mais um extra aqui para vocês. Aí, ó, eu vou fazer o exercício, mas vai vindo umas ideias a mais. E se eu estiver no número decimal e quiser transformar em porcentagem? Quase, quase, ó. Esses dois aqui é o que representa porcento. Então, a vírgula tem para aqui. Então, eu sei que eu vou ter 0,375 sobre 100. Nossa, professor. Ou seja, isso é 0,375 por cento. Maravilha? Essa é a ideia. Gente, beleza? Então, sempre que você quiser ler porcentagem e número decimal, esses dois são o chefe. Porque vai ser a dezena e a unidade da porcentagem. O resto vai vir depois da vírgula. Belezinha? Aquela desaparecida para vocês agora. Aquela desaparecida. Que legal que você chegou até o fim. Parabéns a um aluno como você que eu gostaria de ter na minha plataforma. Vou deixar o link aqui. Se você quiser fazer parte da plataforma, clica aqui e escolhe o melhor plano para você. E para você que quer continuar no YouTube, vou deixar um vídeo com mais um exercício muito bacana para você continuar maratonando aqui no meu canal. Beijo do Professor Mapa e Jesus!